Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vou trazer um assunto que vocês me pedem direto lá no Instagram, principalmente quando eu apareço no story com umas unhas maravilhosas na questão de acabamento, brilho e cores. Hoje eu vou falar de unhas postiças. Se você gostou do assunto, você dá o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder as dicas da semana, porque vocês sabem que eu coloco vídeo semanalmente, se não todos os dias. E me sigam lá no Instagram, porque no Instagram também eu coloco outro tipo de dica e coloco nos meus stories, nos meus feeds e tudo mais. Então hoje eu vou me falar do quê? Dessa unha aqui, a da Impress, que é essa unha aqui, ó, que eu sou apaixonada por essa unha. Ela é unhas autocolantes ou adesivas, tanto faz. Deixa eu ver se aí vocês conseguem ver melhor por causa da luz. Essa unha aqui, ela é ultra gel. No caso, eu gosto sempre da fosca. Eu vou falar o porquê no final do vídeo. Como vocês sabem, quando eu faço uma resenha, eu sempre falo os aspectos do produto, aplico o produto e depois eu falo o que eu achei do produto ou como você deve utilizar da melhor forma o produto para que ele dure mais tempo. Então é o seguinte, no meu caso aqui é a curta. Essa empresa, ela tem três tamanhos, curto, médio e longo. E também a unha, ela é autocolante, como diz aqui, e ela tem várias cores, desde as mais escuras, as mais claras. Vem 24 unidades aqui, de diferentes formatos as unhas. Qualquer perfumaria, você a encontra em farmácias. Então eu vou abrir ela para vocês verem como é que é. E vamos lá. Ó, o preço dela em média, referente a preço, eu pago em torno de uns 26, 27, geralmente nas farmácias, os lugares mais caros que tem, tá? Geralmente 32, 34. Tô abrindo aqui. Ela vem com esse tipo um esmaltezinho com as 24 unhas. Esse aqui vem explicando também aqui atrás como é o modo correto de se aplicar, tá vendo, ó? Que no caso, o adesivinho tem que ser para baixo e não para cima. E sempre você passar o quê? Agora eu vou ensinar aqui, que é mais fácil, porque dá para vocês entenderem por mim, porque aqui tá refletindo a embalagem. Aqui tem o produto. Aí ele vem com esse lencinho aqui, que é muito importante. Vem com um palitinho, caso você queira pintar a unha. Você abre aqui. E aqui você vai escolher as unhas conforme o tamanho. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas ó, vem mais ou menos o formato das curtas, para você ter uma noção da base da sua unha, tá? Se vai caber ou não. E aqui vem outros tamanhozinhos. Agora eu vou escolher as unhas aqui, as unhas certinhas para minha mão e vou retornar e vou mostrar como que é o modo correto de se aplicar esta unha, tá bom, meninas? Já volto. Pronto, meninas, já escolhi as unhas aqui certinho, conforme a minha base aqui, tá? Outra dica, sempre tira a cutícula, deixa ela bem tiradinha, porque aí você consegue colar a unha próxima da cutícula, aí a unha dura mais tempo. Ou seja, não fica uma diferença tão grande da sua unha quando ela tá crescendo. É o seguinte, aqui é a embalagem, vem esse lencinho. Esse lencinho é um álcoolzinho, tipo um lencinho umedecido. Ele é muito importante, você sempre tem que passar nas unhas antes de aplicar as unhas autocolantes, tá? Porque se você não aplicar isso daqui, a unha, ela vai colar e vai sair com facilidade. O grande truque é nunca esquecer de aplicar esse álcoolzinho, esse lencinho aqui antes. Esqueci de falar, vem também essa lixinha, caso você queira dar uma lixadinha na pontinha da unha, tá? Ou acertar. Então é o seguinte, vou abrir aqui agora, vou abrir o lencinho. Ó, aí ó, abri aqui ó, aí é um lencinho umedecido, ó, tá vendo? E eu tenho que passar em todas as unhas, pra dar uma boa limpada. Ó, passei. Agora eu vou começar a aplicar as unhas. Ela vem assim, ó, e ela vem com uma película atrás. Você vai tirar essa película, igual eu tô fazendo aqui, ó, tirei. Tipo um adesivo. Agora ela vai ficar um adesivinho. Aí eu venho aqui e pego essa base que é arredondada, tá vendo aqui essa base arredondada? Essa base é a que eu vou encaixar aqui na minha cutícula. Bem próxima da cutícula e eu aperto. E ela já cola. Olha como ficou linda. Agora eu vou fazer esse processo em todas as outras unhas. Já volto aí pra vocês darem uma olhadinha como vai ficar esse resultado final. Pronto, meninas. Acabei de aplicar nas duas mãos. Olha isso que perfeição. Pra vocês verem que lindo, como eu falei pra vocês. Nunca esqueçam de passar o paninho umedecido antes de aplicar a unha. Depois vocês vão colar. E ela vem com tipo uns plastiquinhos bem aqui na pontinha, tá? Por isso que eles mandam essa lixazinha. Aí o que você pode fazer? Ou caso você queira modelar a unha, você vai fazendo isso. Pronto, acabei de aplicar. Agora eu vou falar o que eu acho dessa unha. Minha opinião, Juliana, tá? Essa unha eu descobri faz uns dois anos, um ano e pouco, mais ou menos, tá? E eu uso ela... Inicialmente eu comecei a usar ela direto. Tipo assim, saía uma, eu colocava a outra. O que que eu fui percebendo? Que eu não poderia utilizar ela direto. Por quê? A minha unha começou a ficar ondulada. Ou seja, ela começou a ficar fraca. Essa unha aqui, ela é maravilhosa. Eu amo de paixão. Eu sempre tenho uma dessa. Tipo assim, de segurança. Porque se eu precisar pra alguma ocasião, que nem hoje mesmo, eu tô usando essa unha pro ano novo, virada 2019 e 2020. Eu só uso essa unha em extrema urgência, tá? Que é aquela unha quebra galho mesmo. Ela é uma unha que realmente ela dura 10 dias. Você vai lavar a louça, você vai lavar o seu cabelo, você vai trabalhar, ela não vai sair. Só que, lembrando, o truque é você usar esse paninho. Por quê? O que que acontece? Como vão ficar mais unhas, geralmente, o que que eu faço? Eu pego essas unhas e colo sem o lencinho. Porque o lencinho, querendo ou não, seca, né? Ele só vai estar com aquele álcoolzinho a primeira vez que você usa. E eu percebi que essas outras unhas, que as que ficam, né? Querendo ou não, que são essas aqui, são as outras 12 unhas que eu reaproveito. Eu colo do mesmo jeito, mesmo que não seja do mesmo tamanho. Quando eu colo sem o paninho, eu vejo que ela não dura tanto tempo. Então, ela descola com facilidade. Por que que eu gosto da unha fosca? Porque tem a em gel, que é que tem aquele brilho, né? Bem lindo, maravilhoso. E tem a fosca. Eu, Juliana, gosto mais da fosca por quê? A em gel, o que que eu percebi? Que ela não dura tanto tempo, não questão que ela vai descolar, mas que a borda dela aqui, ó, ela vai, ela vai derretendo, vai ficando meio estranha. E aí, você vai lá e tem que descolar. Agora, a fosca, ela tem esse acabamento aqui, que eu acho super lindo, eu gosto. Só que a fosca, ela não vai ficando meio queimada ou derretida com o tempo. Ela fica exatamente os 10 dias, 12 dias, o tempo que você conseguir ficar com ela, do mesmo jeito que você aplica do primeiro dia. A única diferença é que, assim, ela é bem fosca inicialmente, né? Só que depois do segundo, terceiro dia, ela vai saindo um pouquinho do fosca e ela vai ficando um pouquinho brilhosa. Então, eu gosto disso. Então, pra mim, Juliana, eu acho que a questão de durabilidade é melhor a fosca, tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Vocês me perguntam direto lá no meu Instagram, quando eu tô com essas unhas maravilhosas, principalmente as foscas, que é o que eu mais uso. Tem verde militar, tem essa daqui, tem a preta. Então, se você gostou do vídeo, dessa dica maravilhosa aqui, todos esses truquezinhos que eu falei, o que vocês têm que fazer pra que a unha durem. Dá o seu like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder as dicas dessa semana. E como eu já falei no vídeo, no começo aí do nosso papo aí, referente a essa unha autocolante, né? Várias outras dicas que eu dou lá no meu Instagram. Então, me siga por lá, que eu vou amar. Também, se você falar vim do canal, vou entrar no seu perfil, vou dar uns likes lá, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho